E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Cá estou eu com mais um vídeo de carnaval e hoje eu vim te ensinar a fazer essa tiara luxuosa de Índia O molde e a lista de todos os materiais você vai encontrar aqui abaixo na descrição do vídeo Aqui abaixo você também vai encontrar o link de todas as minhas redes sociais e lá no meu Instagram eu vou te ensinar a fazer essa maquiagem Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Não vá embora sem antes se inscrever É bem simples, basta clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui Posta, me marca, usa a hashtag, madar, aprendi com você Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar Começo cortando algumas penas Eu separei metade eu vou cortar ao meio E a outra metade eu vou deixar inteira Corto os moldes no EVA Posiciono a minha tiara em cima do molde E eu vou precisar fazer um furinho de cada lado Eu vou utilizar o ferro de solda Mas você pode usar um preguinho quente Qualquer coisa que faça esse furinho Esse furo eu faço logo abaixo de onde finaliza o molde Com a minha tiara ainda posicionada em cima do molde Eu vou passar cola quente nas abinhas e vou dobrar pra dentro Passo cola na aba Dobro pra dentro e pressiono pra fixar bem Faço isso em todas as abas Agora eu vou começar a colar as penas Eu sempre começo pelo centro e depois eu venho pras extremidades Pra colar é bem simples Você passa uma fileira de cola Posiciona a pena em cima e pressiona para fixar Eu gosto de colar intercalando os lados Pra que as penas fiquem bem distribuídas Faço a primeira camada de penas Veja que a primeira eu utilizei as penas maiores Então o finalzinho dela ficou bem encostadinho na tiara Já as demais que eu recortei Eu posicionei um pouco mais acima E o processo é o mesmo Passo cola, posiciono a pena em cima E pressiono para fixar bem A segunda camada de pena eu fiz Com a partezinha de baixo da pena que eu cortei E a parte mais pontudinha da pena Eu deixei pra terceira camada Pra ficar tudo mais arrebitadinho Tudo mais bonito Vou recapitular a posição das penas Eu comecei com as maiores Colei elas bem próxima à tiara Depois eu colei a parte de baixo da pena Aqui eu cortei Então eu utilizei primeiro a parte de baixo Na segunda camada E a terceira camada eu utilizei a parte de cima da pena Aqui eu cortei Aí a tiara ficou tudo mais pontudinho Tudo mais espalhado e mais harmônico Agora eu venho com a segunda parte do meu molde Passo cola E vou posicionar bem no finalzinho das penas Rente a tiara Pra dar acabamento Agora eu pego um fio de silicone Passo por dentro do furinho que eu fiz E dou vários nozinhos Agora eu vou passar 40 pérolas de número 6 Por este silicone Agora eu vou pegar um pedaço de nalho Vou abrir as duas pontinhas E passar a argolinha do tassel Agora eu junto as duas pontinhas do nalho E passo 40 pérolas de número 6 por dentro dele Depois de passar as 40 pérolas Eu venho para o outro furinho E dou vários nozinhos Pra ficar um arquinho na frente da testa Depois de passar as 40 pérolas pelo nalho Eu venho no furinho da tiara Passo uma das pontas E dou vários nozinhos para fixar Esse mesmo processo Eu repito do outro lado Logo abaixo do furinho da tiara Eu passo um pouquinho de cola quente E vou posicionar um fiozinho de paetê Eu vou colocar dois pedaços de fio Em cada lado da tiara Na pontinha do fio de paetê Eu dou um pinguinho de cola quente Para ela não desfiar Logo abaixo do fio de paetê Eu passei um pouquinho de cola E também coloquei um tossal E também decidi colocar mais um fio de pérola Só que dessa vez eu coloquei 50 pérolas no fio Também finalizando com o tassel na ponta Então em cada lado da tiara Vai ficar dois fios de pérola Dois fios de paetê E um fio, aquele cordãozinho Alguns chamam de cordão de São Francisco Outros de tossal Agora para dar acabamento nisso tudo Eu passo cola em volta da tiara Posiciono um aviamento E vou pressionando para dar acabamento em tudo isso Eu vou repetindo esse processo aos poucos Vou passando cola Posicionando o aviamento E pressionando para fixar bem Agora eu vou colar alguns chatões na tiara Para ficar mais bonita Essa parte é opcional Você decora da forma que você quiser Eu estou utilizando a cola pega mil Mas se você preferir Você pode continuar com a cola quente Eu vou começar colando um chatão chamado navete Em cima da pena Logo acima do meu molde E depois eu colo mais alguns chatões Em cima do EVA com glitter E o resultado final é esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo